Ela anda sem se preocupar Ela é dela e de qualquer lugar Ela dança sem saber dançar Ela faz o meu mundo girar Todo dia ela quer viver Na balada até o amanhecer Ela é linda quase sem querer Com seu jeito menina de ser Ela é você, ela é você Ela é você, ela é você Se eu tô com ela então tá bom Diz a ti embaixo do entretom Se fizer barulho aumenta o som Ela dá letra e eu dou o som Ela anda sem se preocupar Ela é dela e de qualquer lugar